Fala duelistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoje eu quero mostrar pra vocês o deck de Time Sif, Ladrão do Tempo, tá? Eu prometo não roubar o tempo de vocês nesse vídeo, eu vou te ensinar a jogar com esse deck até o final dele, beleza? Enfim, deckzinho bem gostoso, tem uma skill própria que infelizmente deixa um bicho muito bom travado ali, podia ter feito limitado a um separado, quem sabe um dia. Mas enfim, de qualquer forma, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, clica no sininho. Vídeo todo dia, 10 horas da manhã e live sempre quando a gente pode, a partir das 3 horas da tarde agora, novo horário. Além disso, tem o botão de High, clica nele e dá uma moral. Bora começar. Compre cartas na Liga Yu-Gi-Oh! e concorra até 5 Nintendo Switch mais 50 Sleeves. Use o código SPARREL e dobre suas chances. Mais informações no site da Liga. Bem galera, estamos aqui na tela com um deck de Ladrão do Tempo e pra mim esse deck já começa errado por ele ter uma skill que deixa o melhor monstro do deck travado aqui, que é o refeitor, né? Mas, vamos lá. O deck de Ladrão do Tempo foca em invocar os seus dois Exceeds, tá bom? Seja a Perpétua aqui ou o refeitor que eu acabei de mostrar pra vocês. Então vamos começar pela skill, tá? A skill primeiramente tem dois efeitos, tá? O primeiro efeito, como você sabe, é sempre um travamento. Ela te deixa travada as suas invocações normais e especiais de monstros ladrões do tempo, exceto o extra deck. E no começo do duelo, ela adiciona seu extra deck com uma cópia do Ladrão do Tempo, o refeitor. E o efeito de fato da skill é revelar um monstro psico Ladrão do Tempo ou uma carta mágica chamada Ladrão do Tempo desencadeado, que é essa carta aqui. E depois você adiciona o monstro máquina Ladrão do Tempo. Ou você pode adicionar também uma carta mágica que Ladrão do Tempo desencadeado do seu deck é a sua mão. Fica a seu critério. Outra coisa interessante também é que se seu oponente não controlar nenhuma carta, você é obrigado a devolver uma carta da sua mão pra dentro do deck. Renan, e o que esse Ladrão do Tempo refeitor faz pra ele ser uma carta tão problemática assim? Esse cara ali é um Exceed Rank 4 genérico e, uma vez durante a fase de apoio, você pega a carta do topo do deck do seu oponente e coloca nele com a matéria Exceed. É isso que os Ladrões do Tempo fazem. Eles ficam anexando cartas em si mesmo pra aplicar efeitos a partir disso, né? Além desse efeito dele roubar a carta do topo do deck do seu oponente durante todas as fases de apoio, ele também possui esse efeito, que é um efeito rápido de você tirar até três tipos de cartas diferentes. Gente, monstro, magia e armadilha e aplicar efeitos de acordo com as cartas que você desassociou. Você pode desassociar só uma ou até mesmo as três e aí você pode inventar esses efeitos, né? Se você tirar o monstro dele, você bane o próprio refeitor até o final do turno, ok? Se você tirar uma mágica, você compra uma carta. Se você tirar uma armadilha, você pega uma carta de face pra cima que o seu oponente controla e coloca ela no topo do deck. Mas, antes de você fazer ele, eu gosto de fazer aqui a outra Exceed do deck, que é a Perpétua, que também é um Exceed em rank 4 genérico e ela possui também alguns efeitos. Durante cada fase de apoio, ela pode tirar a matéria dela e poder escolher o monstro Ladrão do Tempo no cemitério e invocar ele, tá bom? E além disso, ela possui efeito rápido, tá bom? De você poder escolher um outro monstro Exceed que você controla e associar uma carta Ladrão do Tempo diretamente nele com matéria. É assim que você vai colocar cartas mágicas e armadilhas dentro do outro Exceed que eu acabei de mostrar. Mas, ainda, como é que a gente faz esses dois Exceeds? Através da skill é muito fácil, porque com a skill você vai buscar esse cara aqui, o Regulador, que é o Cachorrinho, que na verdade também é um celular, tá bom? E se você não controlar nenhum monstro, você pode oferecer ele como tributo e invocar dois Ladrões do Tempo com nomes diferentes do seu deck em modo de defesa. E ele possui mais um efeito aqui também, que quando o monstro Exceed que você controla for destruído em batalha enquanto o Cachorrinho estiver no cemitério, você pode invocar o Cachorrinho de volta no campo ali, porém, bana ele quando ele deixar o campo. Você vai trazer com ele pro campo algumas cartas. Essas cartas podem ser o Dobrador, que é o monstro que você quer invocar, porque se ele é invocado na educação normal ou especial, você pode adicionar uma carta Ladrão do Tempo do seu deck à sua mão. Então ele é um buscador, entra no campo, te dá a carta. Fora que ele tem um efeito também curioso aqui, que você pode invocar a educação especial da sua mão, removendo a matéria Exceed de algum monstro Exceed que você controla, tá bom? E ele pode usar os dois efeitos no mesmo turno. Diferente da ajustadora aqui, né? Que se você invocar por invocação normal ou especial um Ladrão do Tempo, você pode invocar ela, ela se convida a entrar a partir da mão. E se ela é invocada na educação normal ou especial, você pode enviar uma carta Ladrão do Tempo do seu deck pro cemitério. E pro cemitério, você pode jogar alguém como o Pino aqui, que é a nave Beezel, né? Que é um Pino, mas na verdade é uma nave de viajar no tempo. Que ela possui a efeita aqui que se ela estiver no cemitério, você pode tirar a matéria Exceed de um monstro Exceed que você controla e invocar ele aqui por invocação especial. E, como você viu, nós temos a mágica também envolvendo isso. O que a mágica rápida faz aqui? Ela pode invocar por invocação especial um monstro Ladrão do Tempo da sua mão. E além disso, durante a fase principal, você pode banir essa carta aqui, escolher um Exceed Ladrão do Tempo que você controla, e associar ali três cartas Ladrões do Tempo de tipos diferentes, né? Monstro Magia e Armadilha do seu cemitério. Voltando aqui, um último monstro que você pode invocar por invocação especial da sua mão, tá? Pra você poder fechar ali e fazer Exceed, é o Cronogravador aqui, tá? Que ele possui um efeito aqui que se o monstro Exceed não faz pra cima deixar o campo, né? Devido a um efeito de carta, enquanto ele estiver no cemitério, você pode invocar em viação especial, mas ele se banha. Fora que ele possui um outro efeito no campo, que durante a fase de Batalha do Oponente, você pode oferecer ele como Tributo. E o próximo dano que você sofreria do monstro do oponente é causado a ele, né? Então você joga o dano de volta pro oponente. Eu esqueci de falar que o Pino também tem um outro efeito rápido aqui também, que tu pode oferecer ele como Tributo, escolher um Exceed lá, durante o tempo que você controla, e anexar uma carta do cemitério dele, nele. Enfim, existem formas diferentes de você montar esse campo, tá? Invocar em ordens diferentes. Se você vir com uma mão muito, muito, muito boa, dá pra você também explorar as invocações especiais dos dois aqui, até mesmo chegar a um terceiro Exceed. Só que não são plays mais específicas, tá? Que vai te exigir um pouco mais de experiência com o deck. Fora os Exceeds, fora os monstros principais que eu mostrei, o deck tem mais algumas cartas de dar apoio pra eles. Nós temos uma mágica contínua, que é a Hacker, né? Durante o turno em que são invocados, né, por causa especial, os seus monstros Exceeds não podem ser tudo por efeito de cartas do oponente, além disso, o seu oponente não pode nem escolher ele como alvo de efeito. Além disso, você pode escolher um Exceed que você controla, e até ao final desse turno, ele ganha 300 de ataque pra cada matéria dele. E se ele for um monstro que era seu originalmente, tá? Esse Exceed, ele ainda pode atacar diretamente o seu oponente. E temos as traps. A Counter Trap aqui, Ladrão do Tempo Inverso, que basicamente ela nega ativações de magias e armadilhas se você controlar um Ladrão do Tempo, né? O plus dela é você anexar a carta negada nesse monstro Exceed que você controla quando dá o efeito dela. E temos essa carta aqui que é a Volteadora, é a trap que você quer colocar dentro do seu Exceed pra dar efeitos aqui. Você pode banir ela do cemitério, depois escolher o monstro Exceed que você controla e associar uma carta do cemitério do seu oponente nele. Isso aqui é legal pra você tirar cartas-chave importantes do seu oponente e impedir com que ele consiga combar basicamente, tá bom? Além disso aqui, ela tem um outro efeito aqui no campo, né, que você pode escolher um Exceed Ladrão do Tempo que você controla e associar uma carta Ladrão do Tempo da sua mão ou do deck dele como matéria. Então uma dela pode anexar outra cópia dela, é por isso que a gente utiliza duas cópias, né? Você viu que esse deck faz muito Exceed e a gente escolheu alguns Exceeds pra poder combar e ajudar com esse deck. Tem o comba aqui do Cavaleiro Raptor, que por cima dele você faz aqui o Rebelião Arc, o Rebelião Arc chega a um valor de ataque exorbitante, além de negar todo mundo, te ajuda a finalizar. Temos aqui também o Vespanato, que é bem legal pra fazer por cima de qualquer Exceed que tiver descarregado ou você transformar um Exceed fraco num Exceed ataque. Temos aqui o Cavaleiro Antiluminescente, que é o Karnir, Kair Gorgon, né? Ele parece um bicho daquele arquétipo, esqueci, é um Genite misturado com Ordem, né? Ele basicamente tá aqui pra te proteger de alvo, né? Temos aqui também o Rapsódio Enfurecido, que ele pode, além de banir carta no cemitério do poder, ele pode se equipar num monstro que você controla, tá? E aumentar o ataque dele. E como você vai atacar direto com a Bajka Continua, você pode finalizar num hit, né? A galera que joga de sushi conhece bem essa carta. Temos o Frango Atirador, que, enfim, remove cartas do oponente. E temos também a Barata Branca, que também pode servir aqui, né? Ela é aquela famosa, não na carta, né? Que antigamente não tinha o que colocar, agora tem, né? Voltando no deck principal, a gente completou ainda com o Lança de Proteção de Suas Jogadas, né? Temos aqui o Livro do Eclipse, uma carta que tá muito forte, eu mordei literalmente a língua com ela. E como você viu, as traps aqui e o deck anexam cartas ali, né? Então você pode tirar as armadilhas do cemitério. Então eu optei por colocar uma TTH aqui nesse deck, porque é uma carta bem forte e, enfim, se a gente consegue tirar as traps do cemitério ou até mesmo ativar o núcleo dos duelos, vale a pena ter ela. No geral, esse é um deck divertido e gostosinho de jogar. Só que ele é um deck justo. E a gente sabe que pro deck ser meta hoje no Duel Links, uma coisa que ele não pode ser, é justo. Ele tem que ser, de fato, roubado. Então é um deck bom, é um deck pra brincar. Mas, enfim, vamos ver agora com os replays, se você entender tudo o que eu falei agora na prática. Vamos lá, esse primeiro replay aqui é montando o campo, tá? E a gente vai dar um OTK na volta contra o deck de Lirilusk, tá? E aqui é bem legal. Esse deck é um deck que joga muito bem contra o deck desse replay aqui. Tá, então vamos aqui entender como eu jogo. Primeiro, a skill revela a menina, pega a mágica e devolve um cachorro. Beleza, perdemos uma carta, mas tudo bem. Tributa traz dois aqui. Aqui eu fiz uma pequena variação da jogada, tá? Eu trouxe esse cara aqui pro campo, porque eu posso invocar da mão ela aqui pela mágica, tá bom? Então vai observando. Já aqui damos efeito. Joguei a mágica, invoquei ela, joguei lá o pino pro cemitério. Fiz aqui o primeiro exit, que é a perpétua, tá? E com o bisel ali, eu tirei o cara de dedo dela perpétua, porque a perpétua já vai invocar ele aqui na fase de apoio do oponente, tá? Ele vai entrar no campo e já vai me dar a carta, tá? Então aqui agora eu faço o refeitor, uso o efeito dela de anexar uma carta nele, né? E eu vou anexar uma magia. E vou dar uma draw. Tu viu ali que eu comprei bem pra caraca? Tô com dois livrinhos aqui e com a counter trap baixada, né? Agora começa o turno do cara, o refeitor dá efeito, a perpétua dá efeito e ressuscita outro cara, que vai entrar e já vai me dar uma carta aqui, que é a mágica, pra me ajudar no combo da volta aqui e eu conseguir finalizar rápido, né? Então o cara vai começar a fazer as plays ali dele de passarinho, né? Sem problema nenhum. Invoca um ali, a cabeçuda, a perpétua dá efeito ali pra anexar uma outra matéria que exige ali no refeitor. E ele tem a trap. É muito importante ele ter uma trap com a matéria dele no turno do oponente, que é pra você remover cartas dele ali sem dar alvo, né? Então o cara volta a jogar ali, né? Fez o Beurah Pixid ali. Tá, imune a alvo, mas imunidade a alvo não interessa a gente, a gente remove sem dar alvo, então o maior trunfo desse deck a gente ignora, basicamente, né? Ou um, dois maiores trunfos, tá? Vamos ser justo. Não mostra o deck ainda, tá? Não é porque esse deck que altera ele que o deck passa a ser ruim, né? Então ele tá voltando ali os efeitos, dando os efeitos. Deu o efeito ali, removeu minha counter trap sem problema, tô tranquilão aqui jogando. Invocou outro bicho ali, fez agora a roxinol, deu plus ali, carregou, ativou a mágica ali pra poder turbinar os bichos ali, invocou mais um passarinho, jogou pro cemitério ali, tá fazendo turbo ali ele. Play turbo, eu tô deixando, tô só assistindo, tá? E travou? Não. Ali agora ele tentou atacar, nossa, dá uma travadinha, né? Ele entrou na fase de batalha, declarou ataque, tá? E eu usei o efeito dele, do refeitor, e bani o bicho, bani não, botei no topo do deck, do extra deck no caso, o bicho dele e o meu se baniu. Como a borboleta aqui viu o nosso monstro sendo banido ali, né? Deixando o campo, ela se entrou também aqui pro campo. Volta pra gente, até dá esse efeito aqui, que dá bastante dano. Mas não tem problema, a gente volta aqui, volta a aplicar efeitos, volta a puxar bicho dele ali, volta nessa matéria, começa a fazer várias plays turbo aqui, fazemos o cavaleiro raptor aqui com os dois que estavam no campo, turbinamos o cavaleiro raptor aqui, fazendo o rebelião ar, dando efeito dele, negando tudo, indo a 7.300, doa mágica, turbina ele mais um pouco, e dão um OTK na volta de 7.600. Tá, gente, eu não sei o que é que é. Bora, temos o replay aqui contra o deck de cadeira, e aqui a gente vai dar OTK na ida, tá? É um deck mais de controle, mas de vez em quando dá pra encaixar uns OTKs aqui e forçar mais jogadas, tá bom? Vamos acelerar ali a play de cadeira, que é basicamente comprar um monte de carga aqui. Se não me engano, o cara quita antes da gente terminar o combo do OTK, tá? Mas a gente ia finalizar. O cara tira uma carta nessa mão, que é a mágica pontina, vai invocando mais bicho ali, passa, e é nosso turno aqui. Dama mágica pra ganhar a carta de graça, ganhamos aqui o monstro, invoco ele, tributo, trago um, trago dois, trouxe logo os dois aqui pro campo, né? Ele vai dar a gota, tentar travar alguém, eu vou usar a lança pra não deixar de travar, né? Tudo ali aconteceu, né? Fazemos aqui a perpétua, damos efeito do pino aqui, invocamos, invocamos em outra ali também agora, né? Fazemos aqui o refeitor, damos a trap pra ela, tiramos a trap, banimos ali, campo livre, era só tacar com os dois e finalizar. Ah, o cara quitou, não deixou a gente terminar a nossa festa. Bem, temos o replay contra a Blue Eyes, tá? E aqui a gente vai dar um OTK na volta também de novo, mas o cara deu várias interações, a gente não ficou só assistindo jogar, a gente segurou bem o turno dele, tá? Ó, mais uma vez, trago dois caras. Existem algumas combinações ali de campo, né? Tu vê que tu vai ativando o efeito conforme o que você tem e o que você vai fazer, tá? Aqui eu fiz esse efeito aqui ainda, fiz economizar a mágica, tirei ali, voltei, carreguei, refeitor entrou aqui, perpétua recarregou ele ali, dei efeito, dei um madral, baixei, tudo de volta pra ele, perpétua aqui, carrega ele, dou mais um efeito, a perpétua só não envoltou aquele cara pra comprar carta, né? Dou aqui o ladrão do tempo aqui, já boto a matéria nela, não devia ter botado nela não, devia ter botado no refeitor mesmo, ele que é o brabo. Ele dá ali a mágica ali, dá algo no meu bicho, eu uso a counter trap e paro. Alma do sucessor, né? Então vamos lá, já dei efeito, compro tudo, volta pra mim, ele usa o espelho das trevas, isso é interessante porque o espelho vai neutralizar, esses meus lons são de trevas, né? Vamos lá, dando efeito aqui, tentando dar efeito na verdade, não consigo, invoco de especial, tomo uma fusão, sem problema, vai entrar um bicho aí gigante, né? E o mais legal desse deck, esse é um deck Exceed que ele não te trava. O que isso significa? Você pode fazer qualquer Exceed, ele usou o espelho de trevas e iria parar o meu deck, eu não ia conseguir mais dar meus efeitos, mas eu faço o frango atirador, frango atirador de vento, removo o monstro dele, o campo livre, aí é só finalizar, então a gente passando por vários problemas que o cara botou pra gente aqui, mas a gente resolvendo todos eles. Bora, vamos lá, que nós temos um replay contra a Gaia, mano, e aqui o cara vai segurar o OTK, mas no final não vai dar, tá bom? Vamos lá, o cara vai começar jogando, tá? Ganha um deck bem legal, tartaruga ali, vamos acelerar, ele faz uma play diferente, aqui até achei que ele ia fazer um Exceed, né? As pessoas me levantaram a hipótese de poder conseguir fazer Exceed às vezes com esse deck aqui, só que não foi o caso desse cara aqui, que ele botou dois bichos, cinco, achei que ele ia fazer um Vimana ou alguma outra coisa, mas não. Usamos a skill, ganhamos carta, botei logo a mágica pra garantir nossos monstros, ele estourou nosso cachorro, sem problema, vamos fazer a play sem cachorro, invoca um, invoca dois, deu o efeito dela agora de se invocar no especial da mão, já que eu tô meio ferrado, peguei a Counter Trap, fiz aqui o Refeitor, né? Com o efeito dele, turbinei um pouco ali, passei do Gaia dele, né? Vamos lá, anexei uma carta dele, ele usou ataque espiral, ativou transformação campal, ele sabe que eu tenho a Counter Trap e que eu vou negar alguma mágica, como eu tô esperando a fusão, né? Como ele só atrasou a gente, sem problema, a gente volta a jogar, joga a carta, usa o pino, tira a matéria, volta, faz mais um Exceed, faz o Franga Cheirador, remove o monstro dele ali, fazemos o Vespanato agora também, usou efeito aqui com o V na TAP, 2300, e depois finaliza. Então o cara tentou assegurar, mas no final não adiantou de nada. Doer ali contra o Delta, agora sim, o Delta tem um históricozinho ali de ranqueada, hein? Vambora, vambora, vamos lá, Delta T, será que ele tá com a mana mágica? Vamos lá. A gente vem praticamente com a mesma mão, até melhor eu acho. Ele tem Exceed, ele tem, acho que ele só tem Exceed, né? Não consegui fazer um campo tão brabo não. Hum, a Pleasure, ok. Baixou mais um bicho aqui, mais um Exceed. Dweller! Tá, o Dweller me atrasa um pouco. Baixou um na carta, my turn! Bora. Rapaz, a mão veio gostosa, hein? Dweller, tá certo, travou no cemitério, beleza, vai me limitar um pouco minhas jogadas aqui, mas sem problema. Nada! Tu sabe que você já tá ferrado, né? Mas no que tá não, porque eu ia com o DVD. É, pegar isso aqui, porque não adianta o que a gente for trazer aqui pro campo, é o whatever. Aqui, e aqui, agora. Uma coisa ali querendo ativar agora, hein? Puta que pariu, me fudeu. Rapaz, morreu só uma, né? Só um morreu, só um morreu. Menos mar, tá? Eita! Ah, caguei o bagulho aqui. Sem problema. Não priemos cânico, não priemos cânico, vamos invocar isso aqui agora. A nossa menina, a nossa menina? Vamos fazer ele. Eu não vou conseguir fazer o taxid. Fazer ele aí. Bora. Ele tá aqui. Vou fazer essa aqui, pra caso as coisas saiam do controle, a gente tenha play. Pô, na real, eu podia ter batido na Raflesia, que eu doni a ela, né? Não, mas é perigoso. Perigoso, perigoso. Ele que flip ela. Vamos dar esse efeito aqui dele, vamos puxar um negócio. Opa. Ah, caô. Não, não era pra fazer isso, seu corno. Eu não acredito, cara. Como é que eu errei tanto assim, num duelo só, cara? Pô, ele pediu pra ativar outro efeito, esse arrombado. Caraca, que lazarento, mané. Eu queria puxar a carta do topo, do deck dele. Tem conferência escrita azul certa. É, tem conferir mesmo, mas que eu só tenho fé. Caraca, eu tava jogando direitinho, mané. Vai dar o... Se eu usar a abelha, já era. Pior que eu fui na seca, eu só ia ativar o efeito de pinçar a carta dele ali, cara. Caceta. Eu só ia usar o efeito de pinçar a carta dele, cara. Ele não tem abelha no deck. É porque esse deck usa o link, usa sincro, usa fusão, não teve espaço pra abelha. Tão por um peido aqui. Vamos lá, e ele tá com o campo carregadaço. E esse desgraçado ia dar puta porno do caralho. E aí, o jogo cai não, né? Eu tenho a trap aqui agora, também pode me ajudar um pouco. TH agora também, né? Mas eu se bichei muito aqui com TH. Que efeito que dá? Olha lá, por que ele tá querendo puxar o bagulho agora? Ele tá querendo se banir agora, esse tarado. Não, cara. Pega a carta do topo do deck dele. Agora sim. Que cara desgraçado, velho. Eu tô meio na merda aqui. Deixa eu baixar isso aqui também. Vou bater no bicho dele ali. Ih, acho que ele acabou... Será que acabou as... as paradas dele? Acho que acabou as paradas dele, hein? Acabou a strap dele. Acabou a strap dele. Agora ele tá chupando carta direto. Acho que é o botão, né? O botão no automático, ele primeiro chupa. Tô turbinado, hein? O pai tá carregado. Eita, cuzão! Não, 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 não. Que o pai tá... Não, não. Não, não. Não. Sai. Sa... Opa. Sai. Sai. Eita, porra. Volta com esse daqui. Ai, Calica. Ai, cara. Ai, desgraçado. Pegando bicho ainda, gente. Pelo amor de Deus, para. Desgraçado. Cara, esse bicho... Esse bicho... Filha da puta, cara. Aqui. Vamos lá. O desgraçado tem outra trap. Tá, dá um efeito rápido aí. Carrega ele aqui. Tô puto com esse corno, cara. Bicho escroto. Virou uma abelha agora. Só pra deixar de ser otário. Porra, que desgraçado, cara. Ih, eu não venci. Esse bicho não tem zero. Ah, se ele ganha efeito, ele morre no banho. Eu tava jogando direitinho com o deck, cara. Tava jogando direitinho com o deck, cara. Ah, calou, velho. Tem que sair da skill ainda não. Acabou os bichos no deck dele. Não é possível, cara. Cara, eu vou fazer uma play meme aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Não sei. Eu acho que não vai dar bom. Eu acho que não vai dar bom. Opa, voltou pra mim. Que filha da puta, cara. Ai. Ai, caralho. Ah, vai. The count. Vou, 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 vou. Pelo amor de Deus. Compre cartas na Liga Yu-Gi-Oh! E concorra até 5 Nintendo Switch mais 50 sleeves. Use o código SPARREL e dobre suas chances. Mais informações no site da Liga. E aí, galera? Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos, clicar no sininho, clicar, clicar também no novo botão do hype aí, que tem pra alguns, não tem pra todo mundo, tá? E não esquecer que é vídeo todo dia 10 horas da manhã em live e você partida às 3 horas da tarde, agora. Novo horário, tá bom? Enfim, galera. Sobre o deck de Ladrão do Tempo. É um deck pra brincar ali. Dá pra explorar umas outras coisas ali, porque ele utiliza muito exudes genéricos, né? Eu acho que o Tornado Dragon tá mais do que na hora de vir, né? É um deck que... Esses decks que exploram exudes genéricos, eu sempre sinto falta de uma coisa pra interagir com cartas baixadas, né? Coisa que a gente não tem. A gente tem um monte de coisa pra remover monstro, crescer ataque, fazer várias firulas, mas o Tornado Dragon, libera o Tornado Dragon pra nós. Por favor, dá uma moral pra ele aí, cara. Traz um cara parecido, um ar pior. Também serviria. Enfim, galera. De qualquer forma, coloca nos comentários o que você acha ou desacha desse deck e não esquece que tem outros dois vídeos aqui do outro lado. Clica num deles e continua aí. Valeu, tamo junto. Boa.